Fala galera, treino de terça-feira do CrossFit, a gente vai começar com 3 rounds de aquecimento de acha uma parede e segura um lado só do seu peitoral, abrindo bem, tenta girar o cotovelo pra baixo e a dobrinha pra cima e gira contra o seu braço o máximo pra você conseguir alongar bem o peitoral e ombro, beleza? 20 segundos cada lado, terminou! 20 segundos cada lado também, do alongamento da parte posterior, então você vai puxar bem pra você no seu ombro, beleza? Os dois lados, 5 burpes, burpezinho normal, peito no chão e subiu fez 5 repetições, vai pegar seu equipamento, vai inclinar pra frente na posição de bent over e vai fazer 10 remadinhas no peito com as duas mãos, um equipamento só, tranquilo? Sem pressa, faz 3 rounds disso tudo e o seu treino é muito simples hoje, você vai tentar pegar uma carga bem pesada, então se a carga que você tem, se o seu dumbbell ou querobel não é tão pesado assim pra fazer remada, bent over roll, pega uma mochila e enche de coisa mas tenta achar algo bem pesado. Seu treino? 150 bent over rolls, unilaterais esse 150 é total, então você vai dividir 75 pra cada braço, você divide a hora que você quiser mas cada vez que o peso encostar no chão, você tem que pagar 10 burpes, beleza? Você pode revezar de braço sem pagar os burpes, encostou o peso no chão, 10 burpezinhos Tranquilo? Só isso, for time, divirta-se, qualquer dúvida manda aqui, valeu! Tchau! Tchau!